Música Vejo o meu coração dispara, vivo o corpo para te sentir Diz-me o que é que eu faço para esquecer o teu sorriso Da minha vida para ter um beijo de ti Mas tenho certeza que um dia vais dizer Que quero fazer parte do teu céu Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até morrer É a primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até ao fim É a primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Não sei o que fazer para apagar todos os meus sonhos Tenho uma esperança que te abaixamos por mim Sempre que te vejo Fico com o meu desejo És a mulher sempre para mim Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até morrer É a primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até ao fim É a primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até morrer É a primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por dia até ao fim É a primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Obrigado.